Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui com a JV Artesanato? Vamos? Aqui, biscoito sem mistério, olha, o que eu estou fazendo? Eu peguei uma caixinha de madeira, eu pintei com tinta branca de PVA, tá? Tinta branca de PVA, agora eu estou passando a cola de decopagem, tá? Aqui eu vendo uma loja JV Artesanato, minha cola de decopagem, estou passando, esticando bastante, tá gente? Bastante. Passando aonde eu vou botar o papel de decopagem, ok? Todo mundo curtindo, compartilhando para ajudar a JV Artesanato. Passei o papel de decopagem nas laterais, eu pintei a caixinha com tinta PVA, PVA, e eu peguei um guardanapo muito lindo, o papel de guardanapo também vende na loja JV Artesanato, tá? Eu cortei duas tirinhas e tirei as películas que fica nele, né? Ele ficou fininho, tá vendo? Agora eu vou colar na minha caixinha e volto. Volto direitinho, pego um plástico limpinho, volto e com as películas que eu tirei do papel, a danapo, eu aliso, tá? Ó, alisei, tiro, viro, que eu já passei cola, né? Boto desse lado aqui, direitinho, boto o plástico de novo, aliso. Pronto, bem bonitinho, viro, aí tem esse pedacinho aqui que sobrou, eu pego mais um pouquinho da cola de decopagem. Passo por cima, tá? E aí eu coloco meu papel de decopagem novamente, pego o plástico, passo, passo, poninho, tarmizar, show de bola, aí nem parece a emenda, ok? E aí, viro, já passei cola em todos os lados, tá, gente? Deixa eu passar mais um pouquinho porque eu acho que secou. Coloco direitinho o papel e aliso. Olha que legal. Aqui eu vou cortar, porque esse coração aqui tá tão bonito, eu não quero esse pedaço aqui tapando. Então, eu vou cortar aqui e aí eu passo a cola pra fazer o acabamento. Então, agora, depois que eu passei o papel, eu vou passar cola pra impermeabilizar, né, todo o meu trabalho. Ó. Tá vendo? Passar em tudo. Opa! Só cola de decopagem. Todo o material que eu uso aqui tem na loja JAD, tá, 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 tá bom? Pronto, passei a cola em todo, em todas as laterais. Tá vendo? Agora, eu vou fechar aqui minha colinha de decopagem. Vou pegar uma lixa de unha. E vou tirar o excesso, olha, com a lixa de unha, só passar a lixa, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó. Simples assim. Ó. Olha que legal, gente. Show de bola, né? Vendo? Daqui a pouco a cola vai tá seca e o meu trabalho vai tá lindo. Olha que legal. Fizemos aqui. Fizemos aqui. Agora eu vou pegar a massa branca ou vocês podem pegar a cor que vocês quiserem, tá? Eu ia fazer rosa, mas como os corações é vermelho, eu vou fazer branco. Eu vou abrir a massa grossinha, tá? Deixa eu pegar isso aqui e botar aqui enquanto corre, enquanto seca. Pra gente preparar a tampa, ok? Vou abrir a massa. Olha, gente, eu abri a massa branca, né? Então, agora eu pego aqui a minha cola e eu vou passar a cola nas laterais e em cima. Ok? Cola de biscuit. Fazendo isso, eu coloco na mesa com a minha massa branca. Então, eu vou, ó, cobrir a minha tampa e vou ajeitar as laterais. Vendo? Ajeito as laterais. Vou cobrir como se estivesse cobrindo uma tampa. Ok? Coloquei aqui pra dentro, pra depois cortar a rebata. Como se estivesse cobrindo uma tampa. Agora eu vou cortar o excesso. e aí a mão a mão palk Agora eu peguei o marcador de flocos de neve, mas vocês podem pegar qualquer um que vocês tiverem aí, tá? A massa eu fiz grossa para ficar bem fundinho o floco de neve e parecer uma almofada, ó. Aperto bastante porque a massa está grossa, aí fica parecendo uma almofada, olha. Pode fazer, estou fazendo com o floco de neve, marcador de flocos de neve, mas você pode fazer qualquer um, ok? Tá vendo? Agora eu vou fazer em cima, aperto, ó, pra ficar bem fofinho. Escolhi. Olha, gente, que bonito que fica. Tá vendo? Fechou de bola. Aí agora eu vou tirar de novo as rebarbas que na hora que eu apertei, ficou com rebarba. Olha, parece até que é uma almofadinha, né? Olha que gracinha que ficou, porque a massa está grossa, ok? Então agora, ó, eu fecho aqui. Olha que show, gente. Não ficou lindo? Deixa eu tirar esse excesso de massa que ficou aqui, pra gente continuar o nosso trabalho lindo e maravilhoso. Abrindo a massa vermelha com um cortador de 4 cm, você vai fazer vários círculos, ok? Vários círculos. E vamos fazendo vários círculos, tá? Cortei vários círculos e agora eu fiz coxinhas com 2 gramas, olha, coxinhas. Então eu vou pegar o círculo, olha, boto a coxinha, ó, enrolo dessa forma, né? Coloco aqui. Então eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego a coxinha que eu coloquei o zinho, vou botar aqui, ó, e vou, olha, enrolando a minha minhoquinha, eu vou enrolando, olha, e vou ajeitando as pétalas. Era dez, caiu uma aqui, então eu vou botar no lugar. Vou botar mais uma aqui que ficou uma falha. Tá vendo? Agora eu pego a tesoura aqui, ó, e corto aqui embaixo o excesso. Viu? E vou colar aqui. Vamos fazer outro. Peguei outra coxinha, botei a folhinha, ó, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego aqui, né, o miurinho que eu fiz, vou botar aqui e vou enrolando. Enrola e vai dando jeito nas pétalas, tá? Enrola e dá jeito nas pétalas. Enrolando a minha minhoquinha, ó. Enrolando aí, vai formando a rosa. Agora é só você dar jeito nas pétalas. Ajeitar o máximo que você puder. Ok? E aí, corto o excesso embaixo. Passo cola e colo. Passo um botãozinho. Outro botãozinho. Bom, dois botãozinhos. Deixo aqui. Agora eu vou pegar a massa verde. Vou abrir a massa. ó, pego a massa verde, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de marrom. Agora eu junto tudo, ó, junto e mesclando, olha, puxa, mescla, puxa, mescla, puxa, mescla. Do jeito que ficou, deixo. E aí eu vou abrir. Vou abrir... Essa massa. Pronto. Abri. Do jeito que ficou, ficou. Escolho o melhor lado, é esse aqui. Vou cortar com o mesmo cortador alguns círculos. Tá vendo? Vou cortar com o cortador alguns círculos. Essa sobra você guarda no saquinho que dá pra fazer mais pra outra arremessa, tá? Você guarda no saquinho. Com a ferramenta, eu vou puxar um pouquinho e vou fazendo as pétalas das folhas. Tá vendo? E vou fazer isso aqui, puxa um pouquinho, afina. Vou fazer isso aqui em todas elas. Tá vendo? Uma por uma. Puxa um pouquinho, afina, né? Parte no meio e marca as folhinhas. Vou fazer em todas, tá? E agora é só você ir montando do jeitinho que você achar melhor. Coloca, dá um apertãozinho que já cola. Bota a pétala, bota, dá um apertãozinho que já cola. Bota tudo o jeito que vocês acharem melhor, tá? Bota do jeito que vocês acharem melhor, ta? Bota do jeito que vocês acharem melhor, tá? E faz as coisas rapidinho, sem muito trabalho, com criatividade, não é difícil, olha que legal. Aqui eu vou, os botãozinhos, dou um botãozinho aqui, tiro o excesso, passo cola e ajeito em algum lugarzinho que vai ficar show. Escolhe o melhor ângulo, a melhor posição, e é isso aí. É uma coisa simples, tá? Mais rápido de fazer, você vai poder fazer um bom dinheirinho, olha só. Usamos a caixinha que pintamos com PVA, colocamos papel de decopagem, a tampinha encapamos com uma camada grossa de massa, e colocamos marcador, que pode ser esse fôlego de flocos, mas pode ser da sua preferência, tá bom? E com a massa grossa, ele fica fofinho, como se fosse um colchão. As rosas e as folhas fizemos manualmente, manualmente, sem molde, sem nada. Uma linda caixinha para você vender lá no final do ano. Se você quiser incrementar, é só você botar uma camada de acrilão por dentro, aquele filtrozinho que a gente enche boneca, e em cima botar bombons. Você compra o bombonzinho atacado, e é um lindo presente de Natal. Ok? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.